Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, claro, né, que eu vou estar comentando a respeito da próxima temporada, que já tá muito perto de ser lançada. Esse aqui foi o primeiro teaser, certo, anunciado pela época, que eu já mostrei, que é o Zeus. Ontem foi anunciado o segundo teaser, que é esse daqui, mostrando mais um personagem, possivelmente, do passe de batalha. E ao que tudo indica, é o Hades, certo? Muita gente, inclusive, até reclamou um pouco desse personagem, que achou um pouco feio e tudo mais. Só que, tipo assim, nem dá pra ver tão bem, né, já começa por aí. Só que eu fiquei bem feliz, porque realmente é o tema de mitologia grega aí, né, se expandindo, vou dizer assim, cada vez mais nesse passe de batalha. E hoje, agora há pouco, né, pra ser mais específico, às duas horas da tarde, no horário de Brasília, foi anunciado o terceiro teaser, que mostrou mais uma personagem da mitologia grega, e ao que tudo indica, é a Afrodite. E, mano, esse teaser aqui, ele tá muito da hora. Primeiro que ela tá de tênis, né, Afrodite de tênis. Eu vi que uma galera reclamou disso e tudo, mas, enfim, é skin pro jogo, a Epic Games meio que faz o que ela quer ali. Mas uma coisa muito importante desse teaser, além da personagem, que parece ser bem bonita, né, uma skin bem legal de ser usada, também é as asas dela, né. Muita gente comentou que vai ser uma asa delta e tudo, assim como os outros personagens, né, o Hades ali, mostra também, pelo jeito, um item no conjunto dele, mas essas asas aqui, me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu já falei que o Mark Reign falou apenas uma palavra com relação à próxima temporada, e ele disse asas, né, ele deixou bem claro, asas. E eu comentei aqui que pode ser que cheguem animais voadores, ou até mesmo chegue uma espécie de item que a gente possa voar, que seriam as asas, né. As asas de Icaro, como a galera comentou, que aparecem no God of War, por exemplo, e esse teaser mostra exatamente isso. Convenhamos, parece ser muito grande pra ser uma asa delta. Eu acho que esse é um item mítico chegando na próxima temporada, vocês não acham? Talvez nem seja mítico, tá ligado? Seja um item que a gente encontra até com facilidade aí pra se mover pelo mapa e tudo mais. Enfim, não é confirmado, pode ser asa delta do conjunto dela, mas já comentei o que você acha aí, talvez, né, dessa possibilidade de chegar uma asa aí de movimentação pra gente voar. Vamos ver como é que vai ser, se vai ser parecido com outros itens que já chegaram no jogo, ou se a gente vai poder realmente ficar voando aí bastante tempo, né, e tudo mais. Enfim, né, tá aí aberto pra gente saber se isso realmente vai acontecer ou não, o Epic Games já colocando mais um teaser aí nas redes sociais pra gente. E eu fiquei muito feliz realmente com essa personagem, porque agora sim, manos, o paz de batalha é praticamente confirmado que ele vai ser 100% da mitologia grega. Essas aqui são as constelações, né, de oito personagens que a orbe lá da caixa de Pandora mostra, e três desses personagens apareceram já em teaser, o Zeus, o Hades e a Afrodite. Além do mais, o Cérbero, como eu já deixei claro aqui, ele apareceu inclusive nessa temporada, tudo indica que ele também vai chegar na próxima season. Ou seja, tudo tá se encaixando pra ser um mapa completamente tematizado com a mitologia grega. E por que eu tô tão empolgado com isso? Primeiro que são personagens que eu acho bem legal, vai dar pra fazer umas skins bem maneiras, o tema é muito bom. E segundo, que faz muito tempo que um paz de batalha não é completo só de um tema só, tá ligado? Tipo, eu sei que geralmente o tema, o Epic Games tenta fazer o mesmo, só que sempre tem um personagem aleatório ali que outro, tá ligado? Então, eu não lembro a última vez que teve um tema específico do paz de batalha inteiro. Se eu não me engano, foi aquele da Marvel ainda, aquela temporada da Marvel lá no capítulo 2, tá ligado? Aquela lá sim, né? Tinha um paz de batalha só com matemática de heróis e vilões e tudo. E essa próxima temporada promete ter somente um tema no passe, que é mitologia grega. Será mesmo que o Epic vai concretizar a minha ilusão de que esses oito personagens vão fazer parte do próximo passe? Zeus, Cerbero, Hades, Afrodite, Poseidon, Medusa, Artemis e Hermes? Vamos ver, né? Pelo menos quatro deles já é praticamente confirmado que vão chegar na próxima temporada. E fique esperto, porque amanhã pode ter mais um teaser bem importante, né? Anunciado aí por volta do meio-dia até as duas horas da tarde. Talvez seja até um vídeo que eles mostram uma coisa assim, já que estamos se aproximando cada vez mais da próxima temporada. E eles tendem a sempre mostrar mais coisas, né? Nos teasers que estão mais perto aí do lançamento de uma nova temporada. Enfim, eu tô empolgado. Vamos ver, o paz de batalha promete bastante. Eu já tava na expectativa de que a Epic poderia mostrar mais itens da mitologia grega. E isso realmente aconteceu. Agora, parabéns, Epic Games. Você está me iludindo oficialmente. Meus pezinhos já não estão mais no chão. Eu só espero que vocês não me decepcionem, porque é o que tudo indica. Vai ser uma temporada com um tema muito bom. Falando agora especificamente da Frodite, o pessoal já descobriu que ela apareceu em uma pesquisa antiga feita pela Epic. E essa skin tá aparecendo na tela aí pra vocês. E realmente, se a gente coloca do lado do teaser anunciado hoje, se encaixa perfeitamente. Olha o tênizinho dela ali, o cabelo e tudo, a roupa. E, manos, vamos combinar. Tá muito linda. É por isso que eu falo que esse tema é muito bom pra fazer personagem, tá ligado? Porque essas roupas aí de mitologia grega, vou dizer assim, é muito legal, né? Com detalhes em dourado. Predominante, né? Dourado e branco ali tudo. Que eu acho bem bonita essas cores, assim, em personagem. Ela tem até um coração ali, né? Combinando com o tema da própria personagem. Bem legal, realmente. Então, né? Se você curtiu essa skin, né? Já fica esperto. Próximo paz de batalha, ela vai estar nele, possivelmente. E agora, mudando um pouco de assunto. Falando sobre iOS. A gente sabe da treta gigante da Apple com a Epic Games. Já fazem alguns anos aí. E olha só o que Anzitz comentou. A Apple encerrou a conta de desenvolvedor da Epic Games. E agora, eles não podem desenvolver a Epic Games Store para iOS na Europa. Esta é uma violação grave da lei dos mercados digitais da União Europeia. A Epic afirma que continuará lutando para voltar ao iOS. Aqui estão algumas declarações da Epic sobre a Apple nesse caso. A Apple disse que um dos motivos pelos quais encerrou nossa conta de desenvolvedor apenas algumas semanas depois de aprová-la foi porque criticamos publicamente a sua proposta de plano de conformidade com o DMA. A Apple citou em postagem no Twitter deste tópico escrito por Tim Sweeney. A Apple está retaliando a Epic por se manifestar contra as práticas injustas e ilegais da Apple. Assim como fizeram com outros desenvolvedores repetidas vezes. A Apple também afirma que a Epic é uma ameaça ao seu ecossistema. Mas esta é uma desculpa totalmente justificada para encerrar uma de nossas contas. A Apple apoia publicamente Unreal Engine há muito tempo. Também mantemos relações contratuais contínuas com a Apple desde 2010 para os jogos da Epic, Unreal Engine e nossas outras ferramentas de criação. O que eu tenho para falar sobre isso? Xiii, azedou mais ainda né rapaziada? Não adianta, essa treta não vai ter fim. Mas é uma notícia muito ruim isso aqui, tá ligado? Eu venho falando sobre isso já faz um tempo aí né, como vocês sabem. E de vez em quando aparece uma notícia boa, depois uma notícia ruim. Agora mais uma ruim né, que pelo jeito vai ser mais difícil da Epic engrenar agora no sistema EOS né. Deu esse problema agora lá na União Europeia. Vamos ver o que vai acontecer porque realmente não parece que isso vai acabar tão cedo ou pelo menos nunca mais isso vai acabar pelo que eu estou entendendo né. As duas empresas gostam de tretar uma com a outra aí. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada. E me ajuda muito, comenta o que você está achando desses teasers anunciados pela Epic. Realmente o tema é mitologia grega, o passe pelo jeito vai ser todo tematizado com isso. Eu fiquei bem feliz, mas é claro que eu quero saber o que vocês acham disso aí também né. Falar também o que você acha da asa como um veículo. Ou quem sabe vai ser um animal voador também. Enfim, vamos ter que esperar para ver. Mas o que interessa a próxima temporada já está muito perto de ser lançada. Então é isso mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.